Isto é o que os benficistas sabem do seu amor, que acima deste clube está outro clube qualquer. Por isso os nossos adeptos nunca vão acreditar que somos raça, querer e ambição. As pessoas inteligentes sabem que não temos os melhores adeptos do mundo. Não somos o maior clube do mundo. Seria mentira afirmar que podemos mudar o estado de espírito de muita gente só com um golo. Mas no Benfica, tudo se torna diferente. Podemos mudar o estado de espírito de muita gente só com um golo. Seria mentira afirmar que não somos o maior clube do mundo. Que não temos os melhores adeptos do mundo. As pessoas inteligentes sabem que somos raça, querer e ambição. Por isso os nossos adeptos nunca vão acreditar que acima deste clube está outro clube qualquer. Isto é o que os benficistas sabem do seu grande amor. O que é outros? Não somos outros e outros materiais.